Opa, tudo bem? Vamos de novo, mais um conteúdo. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra você os quatro pilares, os quatro alicerces pra você construir aí os seus próximos 90 dias e ter o resultado de um ano. Exatamente o que eu tô te entregando no programa, na comunidade Expert Life. Galera, olha só, vamos comigo, vamos entender esse jogo aí. Gente, eu não consigo, infelizmente, conhecer a maioria de vocês, né? Tem pessoal que me segue aqui no YouTube, no Spotify, mas eu tenho certeza de algumas coisas. Tudo na sua vida começa com você, tá? Vamos tirar de lado as crenças, a religião e a espiritualidade, porque isso é subjetivo, e vamos colocar o que você pode fazer por você. Eu não sei que hora você acorda, eu não sei como que você dorme, eu não sei se você faz atividade física pela manhã, eu não sei quantos livros você lê por mês, o que eu sei é o seguinte, existe um pilar nessa jornada que é alta performance. Vou dar um exemplo, né? A doença que nós vivemos aí. Muita gente tava bem cheia de planos, pegou o negócio, ficou uma semana, duas semanas acabado. Por quê? Porque o pilar produtividade, saúde, biohacking estava ruim. E contra a saúde eu não tenho o que fazer. Gente, não tenho o que fazer. A pessoa que está sem saúde, ela só quer uma coisa, saúde. Quando que nós começamos a nos preocupar com oxigênio no sangue? Quando a gente tava sem. Ah, meu Deus, preciso de um aparelho pra medir, porque se chegar tanto aqui pro médico. Gente, isso há... eu tenho 36 anos, né? Em 35 anos eu nunca tinha ouvido falar nisso. 34 pra ser exato. Agora não, agora isso é fundamental. Todo mundo tem que ter em casa um medidor de oxigênio. Então um pilar que nós temos é a produtividade, alta performance, o biohacking, como eu chamo. Só que nós temos um outro pilar que é o seguinte, que é o dinheiro. Eu sei que culturalmente o nosso país não gosta muito de conversar sobre dinheiro. E isso é um problema sério, tá? Você precisa entender, você precisa falar sobre dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro potencializa todo o restante. Vou te dar um exemplo. Esses dias um amigo veio falar comigo e disse, Marrone, cara, eu quero sair da empresa que eu tô. Mas é que assim, cara, aqui eu aprendo muito, blá, blá, blá. Eu disse, cara, beleza, vamos entender. Ele disse assim, não, eu recebi uma proposta de uma outra empresa, que eu vou ganhar três vezes mais, só que lá eu não vou aprender, lá eu vou ser o cara que eu vou ensinar. Eu disse, tá bom. Ele, não, mas eu não quero, Marrone, porque eu não quero ser o cara que ensina e tal. Eu disse, tá bom. Vamos pensar comigo aí. Hoje, vivendo como você viveu, no final do ano você vai ter quanto de dinheiro? Ele disse, ah, Marrone, nada, porque eu ganho pouco, eu tô aqui mais pelo aprendizado. Eu disse, beleza. Lá, onde você me falou que você pode ir, você vai ter quanto dele? Ah, uns 80 mil. Eu disse, agora eu vou te perguntar. Tu acha que com 80 mil tu não consegue comprar a mentoria de uns caras que estão acima dos caras que tu tá hoje? Não, com certeza eu consigo. Eu disse, então, será que a tua escolha tá sendo baseada no conceito correto? Hoje você está aqui, você ganha pouco e você tem conhecimento. Quando você for para outro lugar, você não vai ter o conhecimento local, mas você vai pagar para ter acesso com uma galera que está lá em cima. E isso o que pode fazer para você? É o dinheiro. Gente, em 2019 eu investi 15 mil reais lá no curso e eu fiquei apavorado que era muito dinheiro. O resultado voltou em dois meses e eu pensei, cara, preciso mudar isso aí. Em 2020 eu fui lá e investi 20 mil. Porque eu sabia que dava resultado. Cara, deu resultado. Em 2021, 40 mil. Por quê? Porque eu sei que é um dinheiro que quanto mais eu coloco, mais ele volta. Então não tem sentido não usar o dinheiro para potencializar. Não, Marron, eu não gosto de dinheiro, eu tenho raiva de dinheiro. Cara, tranquilo. Então faz assim, ganhe muito dinheiro e doe. Doe para o teu bairro, faz uma pracinha, faz o que tu quiser. Mas não deixe o dinheiro na mão de alguém que não sabe o que fazer. Se você se considera alguém evoluído, usa esse dinheiro a seu favor. Então o dinheiro ele sempre potencializa. Cara, não sei que carro que tu tem, mas o dinheiro pode te dar um seguro melhor, pode te dar um carro blindado, pode dar um hospital melhor para tua família, pode dar um asilo lá para teus pais, sei lá. Isso é sobre dinheiro, é sobre uma ferramenta que potencializa todo o restante, tá? Você precisa ganhar dinheiro nesse novo mundo. Alta produtividade, falamos, dinheiro. Gente, aqui nós temos um problema sério. o que quer é o modelo de negócio. Muitas empresas e pessoas não estão tendo resultado porque eles possuem um modelo de negócio errado, seja como carreira, seja como negócio, tá? Você não pode ficar em um mercado que não tenha dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar tudo, menos dinheiro. Você precisa entender se no teu mercado tem dinheiro, você precisa olhar os caminhos. Todo mercado tem dinheiro, tá gente? Mas nem todo mercado o dinheiro está no mesmo lugar. Às vezes ele está em camadas acima, sabe? Sei lá, futebol. Cara, o jogador de futebol ganha muito dinheiro, um monte de gente ganha muito dinheiro. Mas existe todo um jogo por trás que quem ganha mais dinheiro não está nem aparecendo. Então é isso que a gente tem que conseguir entender. Se o teu modelo de negócio, teu modelo de carreira está no caminho certo. Você saber se posicionar, estar na tua carreira com uma habilidade que ninguém tem, isso vai fazer você crescer muito rápido. Então isso é o que? Você olhar para o mercado e dizer, tá, peraí, aqui tem um cara competindo com A e aqui tem um cara competindo com C. Tem um espaço aqui com B. Se com B eu consigo chegar lá na frente, depois eu volto porque realmente a minha habilidade natural, eu vou ter o B mais a minha habilidade, isso vai me colocar no topo. Então é muito sobre isso, tá? É sobre você entender e saber se posicionar. Gente, carreira é sobre posicionamento. Você não tem que ser o melhor do mundo, você tem que ser o melhor naquele mundo, naquele momento, tá? Isso é sobre carreira. Galera, por que eu falo tanto nisso, tá? Porque eu vejo gente batendo cabeça. Gente, se você olhar os últimos três meses, tu tem que ter crescido. Pois é, Marroni, tu tem que ter crescido. Seja financeiramente, se você tem um negócio, você passou a ganhar mais. Seja intelectualmente, não, cara, eu aprendi, hoje eu faço tudo aquilo que eu fazia muito mais rápido. Tem que ser palpável, tá? Não é, pois é, não, vou pensar aqui, ver o que eu acho. Se você precisa pensar sobre o quanto você evoluiu, você não evoluiu, tá, galera? Então olha só, o que nós temos aí nesses pilares aí, né, do resultado exponencial. Nós temos a alta performance, né, sem um corpo, sem uma alta produtividade, você não vai conseguir resultado. Nós temos o dinheiro, que é a alavanca, né, que faz você ser mais rápido. Nós temos o teu modelo de negócio, o teu modelo de carreira. E por último, nós temos algo que a gente não pode ignorar, que é o quê? A forma que vocês estão vivendo. O marketing digital, o online, a internet. Simplesmente isso. E aí, galera, é você usar para o seu objetivo. Não, Marroia, mas eu só quero ser empregado, eu só quero ganhar um aumento. A gente ganha um aumento usando a internet? Simples assim? Há muito tempo atrás, cara, eu fui numa entrevista de emprego, e aí, né, eu estava me recolocando no mercado e tal. E eu cheguei lá, quando eu fui sentar os caras e falei, cara, só o seguinte, eu queria um minutinho. Ele, ah, claro, por quê? Eu disse, não, eu quero te entregar o meu livro. Ele, livro, eu digo, sim, aí eu escrevi, eu escrevi, tinha escrito sete livros na época, né. Eu disse, não, eu escrevi esse livro aqui sobre marketing digital e o quê? Eu digo, sim, esse aqui é um livro que eu escrevi nos últimos 15 anos que eu estudei e tal, se puder dar uma olhada. Ele, tá bom. Eu tenho certeza que ele não leu o livro, mas no momento que ele senta com alguém e alguém escreveu um livro, isso muda tudo. Porque o meu concorrente provavelmente não sabia nem escrever. Daí tu tá colocando na balança alguém que não sabe escrever e quer ganhar quatro mil, e alguém que publicou um livro e leu mil livros e quer ganhar sete mil. Não tem comparação. E isso, sabe o que faz isso por você? A internet, porque eu só consegui publicar esse livro por causa da internet. Porque lá na Saraiva existe um processo pra você publicar um livro automático e tal, tal, tal. Por que eu tô te dizendo isso? Pra você não ignorar o digital. Pra você não ignorar o poder do online. Cara, se tivesse um blog falando do assunto que você domina, e se você usar o Instagram do jeito certo, e se você tiver um podcast que você grava sentado no vaso falando no celular uma hora por semana, tu entende que isso potencializa em muitos teus resultados? Então você precisa usar o digital para potencializar o teu resultado, galera. Então, gente, isso aqui são os pilares, tá? Com esses quatro pilares, vocês evoluem um ano em três meses, tá? Alta performance, entender como o teu corpo funciona, entender que quanto mais tu come, mais dificuldade tu tem, entender que quanto mais tu come, mais tu morre. Isso é algo básico, tá? É um princípio básico, mas não vamos pegar tanto nisso, mas sim entender esse princípio e você escolher o que você quer fazer, tá? Entender o poder do dinheiro. Você pode não... Ah, eu não quero dinheiro, mano. Cara, eu não quero ir, então. Mas dê uma vida digna para a tua família, para as pessoas que estão contigo, para as pessoas que acreditam em você, tá? Modelo de negócio, carreira. Muita gente não ganha aumento porque está vivendo a carreira do jeito errado. Muita gente não consegue crescer o seu negócio porque está usando um modelo de negócio errado. Gente, vender na internet, fazer negócio na internet é um outro modelo de negócio que a maioria das pessoas não está pronta para entender porque elas vieram do tradicional e elas ainda querem que o carro elétrico funcione a gasolina. E não. O carro elétrico funciona com eletricidade, funciona com luz solar, tá? Então a gente precisa entender isso aí. E por último, e não menos importante, até diria que é o primeiro passo que nós vamos evoluir muito aqui, é usar o poder do digital para alavancar tudo isso. Então você tendo uma saúde top, cara, você vai voar. Você usando o digital para impulsionar isso, você vai voar e muito. Você usando aí, tá? O modelo certo de carreira, cara, você vai incrivelmente evoluir. E você tendo dinheiro para bancar essa vida porque, né, evoluir custa caro, só que é um preço que você paga hoje para o resultado que você tem amanhã e o resultado que vem com juros, né? Muito favorável para você. Isso faz todo sentido, tá? Se você está buscando alta performance nesse ano de 2022, eu tenho o meu programa, a minha comunidade Expert Life, que está com as vagas abertas e pode ser exatamente o que você precisa para evoluir. Nesses 90 dias que eu vou estar com você, tá? 12 meses, isso mesmo. Um ano em 90 dias, tá? Tem o link aí na minha bio no Instagram, tem o link aí na descrição desse vídeo e vai ser um prazer ter você lá comigo. Importante, tá, gente? São 10 pessoas por turma. Eu não consigo dar atenção para mais de 10 pessoas, tá? Não é essa a ideia. Como vai ser um grupo vivo, as coisas vão acontecer, vocês vão perguntando coisas aleatórias, né? Do que a gente está trabalhando. Se eu colocar 20, 30 pessoas, não faz sentido nenhum. Não vou ajudar vocês, ainda vou complicar a minha vida. Então, são 10 pessoas que vão evoluir junto comigo nesse processo aí, tá bom? Conta comigo, então, nessa jornada. Que o 2022 seja incrível e que a gente possa, sim, fazer a coisa acontecer nesse ano, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até logo.